Olha só gente, Três Lagoas segue liderando o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. O município se destaca pela venda de produtos, em especial da celulose, para outros países e também pela geração de empregos. Pelo quarto trimestre seguido, Três Lagoas lidera o ranking de exportações de Mato Grosso do Sul. O município representa 35,9% das transações realizadas em todo o estado, conforme dados da quinta edição do Boletim Economia Local, referente ao quarto trimestre de 2022, como explica o agente de desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Moraes. A partir de 2021, nós tivemos a iniciativa de compilar alguns dados da economia local, da economia do estado, de um modo geral, e compor esse Boletim Econômico para subsidiar a decisão de empresários, tomadores de decisão do nosso município. Então, o que a gente observa? Em relação à exportação, Três Lagoas, a gente pode dizer que já se consolidou como a principal exportadora do estado de Mato Grosso do Sul. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2022, Três Lagoas encerrou o ano com um saldo de 492 milhões de dólares em exportação, sendo o principal produto a celulose, seguida aí da soja esmagada, gordura vegetal, que também é a produção aí da soja. Então, a gente observa que esses dados, em relação a 2021, houve um crescimento de 11% nas exportações do município. Então, a gente observa que desde o início das atividades de produção de celulose aqui no município, a Três Lagoas vem se consolidando numa crescente, de modo que hoje o Três Lagoas responde por mais de 30%, para ser mais exato, 34% das exportações do Mato Grosso do Sul saem aqui do município. Como eu disse, a celulose, então, é o nosso principal produto de exportação. Somente em janeiro deste ano, Três Lagoas exportou 142 milhões de dólares, o equivalente a 740 milhões de reais. E o município segue liderando o ranking das cidades que mais exportam em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas desbanca, inclusive, a capital, Campo Grande. Bem, a gente pode destacar a capital e mais cinco municípios do interior do Mato Grosso do Sul, hoje, são os responsáveis pela maior parte da exportação do Estado. Então, Três Lagoas, como eu disse, é o destaque, é o primeiro lugar em exportações, seguida por Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí e Chapadão do Sul. Então, a gente observa que, em Três Lagoas, a concentração, naturalmente, é em torno das atividades florestais. Então, a produção de celulose é o carro-chefe do nosso município. Já Campo Grande tem uma vocação para exportação de carne, Naviraí também. Corumbá fica com exportação de minérios, minério de ferro, aço, etc. E Chapadão do Sul e Dourados, com as atividades do agronegócio. Então, a gente destaca esses cinco municípios do interior, mais a capital, como sendo hoje os principais exportadores do Mato Grosso do Sul. A industrialização tem proporcionado não só a liderança de Três Lagoas no ranking das exportações, mas também contribuído para a geração de empregos. Você tem hoje uma cadeia produtiva consolidada aqui, em torno da produção florestal, a produção de celulose, a produção de papel. E isso, naturalmente, implica em todo o desenvolvimento da região de Três Lagoas. Porque você tem aí não só a geração de emprego, que é proeminente, como a gente observa, mas a chegada de empresas também para atender essa cadeia produtiva. Então, com o avançamento da cadeia produtiva, você tem aí uma série de prestadores de serviços de manutenção, você tem empresas fornecedoras de insumos, suprimentos, e os trabalhadores em si, tanto da nossa região, como de outras regiões que migam para cá, para aproveitar essas oportunidades de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego, no acumulado de 2022, Três Lagoas encerrou o ano com saldo positivo na geração de empregos. Embora o último trimestre não tenha sido tão favorável quanto os trimestres anteriores, a gente observa que, no geral, comparado com 2021, a gente teve um aumento de 58% na geração de empregos aqui no município. Então, isso é um dado muito bom. Três Lagoas, para você ter uma ideia, em 2022 contratou mais de 27 mil pessoas. Mas também a gente tem que computar nesse saldo as demissões que ocorreram no período. Então, a gente teve um saldo resultante de mais de 4 mil empregos gerados. Então, isso é muito bom. O que demonstra que os reflexos da atividade industrial, da atividade empresarial, eles se refletem diretamente no saldo de geração de empregos aqui na cidade. Além das indústrias de Três Lagoas, a região terá outras unidades de celulose, uma já em construção em Ribas do Rio Pardo e outra que será construída em Inocência, o que deve contribuir ainda mais para o aumento das exportações em Mato Grosso do Sul e para a geração de empregos no estado. A atividade industrial, como eu disse, ela traz consigo toda uma série de outras pequenas atividades ao redor que vai, inevitavelmente, desencadear no desenvolvimento da nossa comunidade. Então, você veja, os moradores que se instalam aqui, eles precisam consumir na cidade. Então, com isso, novas empresas, pequenas empresas são abertas para atender essas comunidades. Então, você tem aí padaria, farmácia, diversos restaurantes, hotelaria, diversos outros pequenos negócios que se instalam na cidade para poder atender essa demanda. E do ponto de vista regional também, o estado, a nossa região da Costa Leste ganha, porque você tem aí hoje Três Lagoas já consolidada com a sua cadeia produtiva, mas que nós temos também, recentemente, a implantação de novas indústrias em Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Inocência, já tem anunciado também. Então, a região da Costa Leste, como um território, sai ganhando, inclusive, nesse aspecto também. E aí E aí E aí